Ai, meu filho, deixa eu tirar a máscara aqui pra falar com você, né? Nossa, você está muito acima do peso. Você agora vai ter que comer frutas, verduras, legumes e aqui malhar os glúteos, tá? Tem que malhar os glúteos, isso é prioridade também. Malhar glúteos? Esse médico só pode estar me tirando. Quando o doutor falou comigo, até tentei dar um jeito na minha vida. Me matriculei até no jiu-jitsu, mas não deu muito certo. E eu parti pra corrida, com o dia eu já me decidi parar. Largar isso pra lá, não estava contente. Procurei algo pra me alegrar, mal comecei a pensar e já veio na minha mente. Acho que o iFood percebeu e mandou um brinde pra mim, um cupomzinho diferente. Usei logo o cupom que me deu e pedi cinco passés para ficar contente. Comei isso tudo, eu vou, olha que felicidade! Show tomate, show tomate! Avisa para o doutor que isso é melhor que tomate! Show tomate, show tomate! Comei isso tudo, eu vou, olha que felicidade! Show tomate, show tomate! Avisa para o doutor que isso é melhor que tomate Show tomate, show tomate Que tomate nada eu quero em pastel, meu irmão Vem comigo Vem comigo